Eu sou a Patrícia e esse é o canal Patrícia Viaja A estrada aqui, só pra vocês saberem, tá mais ou menos Porque teve muita chuva, agora é o final da época de chuvas Então tá um pouquinho esburacada, mas dá pra ir Melhor dirigir dia a dia, porque você consegue ver os buracos E a noite não tem iluminação, esqueça que tem olho de gato Não tem olho de gato, então você não vai enxergar a faixa Não vai enxergar o fim do acostamento E a noite não tem olho de gato E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Muitas pessoas vêm para cá e usam como base tutoia para fazer o passeio pelo Delta do Parnaíba Que está aqui do lado Então daqui para o Delta também está muito perto E tem os outros passeiozinhos e do lado de tutoia em direção ao Barreirinhas Fica a cidade de Paulinho Neves onde tem os pequenos lençóis onde tem os pequenos lençóis onde tem os pequenos lençóis e do outro lado tem uma parte de mangue de garapé assim bem bonito E agora está numa época que tem muito filhotinho nascido já de vaca, né, bezerrinho, de cabra, bem pequenininho assim, gente, dá para ver da estrada, eles ficam aos montes na estrada, pastando ali naquela área mais verde Música 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 Agora nós estamos em junho de 2024, tá, no comecinho da temporada, mas ainda os preços estão meio de baixa temporada, tá A estrada aqui, ó, só para vocês saberem, está mais ou menos, porque teve muita chuva agora, é o final da época de chuvas Então está um pouquinho esburacada, mas dá para ir Melhor dirigir dia a dia, porque você consegue ver os buracos e à noite não tem iluminação, não tem, esqueça que tem olho de gato, não tem olho de gato Então você não vai enxergar a faixa, não vai enxergar o fim do acostamento Mas a estrada está ok, tá, tem alguns trechos que estão ruins, mas outros, a maioria está bem boa Então, gasolina aqui vai de seis reais até cinco e setenta, tá Música 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 Conhecemos o Parque Nacional de Ubajara, fizemos o passeio para a gruta, descemos o bondinho, fizemos a trilha da gamileira, que é uma trilha fácil Música 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 Música